Eu sou o Carlos Alberto Capeleto, proprietário daqui da Adega Capeleto. Nós estamos completando 10 anos de funcionamento e o atendimento do público nosso, a gente vem direcionando muitos produtos para cada determinado público. Temos vinhos finos, a produção de frutas continua ainda e a gente vem agregando ano a ano mais produtos para ter o incentivo de retorno à Adega. Já tenho 12 rótulos de vinho, eu tenho os vinhos comuns, que são o vinho Bordeaux, o vadovaniagra, que são chamados vinhos rústicos. E tenho também os vinhos finos, que são Cabernet, Taná, Merlot, tenho o vinho da uva Lorena e eu tenho uma exclusividade que é o vinho de ameixa, que é um produto que você só encontra aqui na Adega. Até tem alguns representantes que vendem, mas o produto é feito aqui mesmo, com a produção da nossa fruta aqui. Bem-vindo aqui à Adega, a gente faz o atendimento ao público de terça a domingo e a gente tem um horário amplo até de funcionamento, fazendo com que a pessoa venha e fique satisfeito. A gente até faz alguma degustação, que a pessoa pode pegar o vinho e tomar aqui à vontade. Até a próxima. neurônio Jnod. Amém.